Em 1982, que eu fiz envelheço na cidade. Estava numa estação do metrô, na Rosa. Tem uma parte de onde saem os ônibus, né? Então tem uns bancos de concreto grandes. E eu fiquei sentado, assim, com violão e pensando no dia do meu aniversário, né? Aí comecei a refletir sobre pessoas que eu não estava mais vendo, como se fosse uma coisa muito distante, assim, sabe? A minha namorada de adolescência, né? Uns amigos que eu tinha, o pessoal da escola. Nessa época eu tinha terminado o colegial. Então eu fiquei um tempo sem estudar. Então eu já estava aquela turma da escola. O colégio fazia parte de uma nostalgia pra mim, assim. Mais um ano que se passa, né? Mais um ano sem você, pensando na minha ex-namorada, né? Já não tenho a mesma idade. Foi uma coisa que... Descrevendo a poesia toda dessa letra como ela é até hoje.